O que é o melhor técnico que o senhor trabalhou? Olha, o pior técnico, vou dizer, se for o Flávio Costa, o pior da seleção. Na seleção, ele e um argentino que morreu há pouco tempo também. Não me lembro o nome dele. O Brandão foi um senhor técnico, Fiola, para mim, foi um senhor técnico também. Fiola foi. O Deodébio, né, o senhor jogou? Deodébio, para mim, foi um senhor técnico. Ele jogou futebol e nem via. Tem um treinador, que era treinador, não é nunca jogou futebol. O senhor acha que é mais fácil quem... Quem já... O futebol, entende, você sabe, sai, olha aqui, né. O Flávio Santos e o Domínio foi um treinador, foi um jogador do Ipiranga. O que ele arremessou a bola com a mão era um chute. Ele era que... que posição que ele jogava, senhor? Não me lembro, ele não era da época, ele era... Não me lembro a posição que ele jogava no Ipiranga. Mas foi um treinador que, para treinar goleiro, não teve outro igual. O que ele chegou antes do Ipiranga? Obrigado.